Projeto do Volvo quase pronto galera, falta aí pequenos detalhes Essa que é a vantagem do envelopamento pessoal, eu isolei aqui o emblema Volvo, aquela parte que tem azul Aí depois eu tiro, né, pra gente ver como é que ficou E se eu não me agradar só do azul, eu posso tirar outras coisas, porque só tá envelopado Claro, tem que esperar secar, né, mas só tá envelopado, não tem nada aqui que tá, tipo, lixado nem nada, não Simplesmente passar uma esponjinha e tal, sabãozinho, dar uma esfregadinha um pouco mais Talvez usar algum produtinho, mas é só isso aí, não tem nenhum segredo Se eu não gostar do resultado e tal, é só mudar E é isso aí Mesmo isolando, ainda pega um pouquinho em cima de umas partes que não era pra pegar Aí com contonete, contonete a gente vai tirando E é isso aí galera, ficou pronto, só esperar secar agora, algum retoquezinho que outro e já era